Pega fogo, Piauí vai estar com você, vai estar com você. E aqui eu digo para todo o Brasil, alguém precisa saber que esse homem tem amigo. Como disse a Regina, mexeu com Lula, mexeu comigo. Aqui no Piauí, mexeu com Lula, mexeu comigo. E no Brasil, mexeu com Lula, mexeu com Lula. Então, meu querido, leve aqui esse abraço, esse amor e nós vamos construir um Brasil melhor. Muito obrigado. O presidente Lula governou o Brasil por dois mandatos consecutivos. Foi o primeiro presidente sem curso superior e de origem operária. Os governos Lula terminaram com mais de 80% de avaliação positiva e tiveram como...